Quando as pessoas perguntam se vídeo é importante, acho que a melhor forma de você tirar suas próprias conclusões é dar uma olhada na lista de mais quentes do Hotmart e você vai ver que todos os produtos que estão lá usam vídeo. Se não usa vídeo na página de vendas, usa vídeo na página de captura ou nos dois casos. Então, eu acho que se você hoje pensa em trabalhar como afiliado ou como produtor, pretende vender alguma coisa, fazer uma recomendação ou até capturar muitos e-mails para sua lista de contatos, não vejo como ficar muito fora de você trabalhar com vídeo. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri